E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, só que hoje é no canal da Julinha, tá bom? Eu tô aqui pra fazer uma trollagem com ela, mas eu só vou falar que trollagem é essa depois que você aí deixar o seu like e se inscrever no canal da Julinha, tá bom? Então, se liga só, e vamos entrando aqui no canal da Julinha, deixa eu configurar minha câmera aqui pra modo seguir o Noylan bonitão. Pronto, agora pode me seguir, porque vocês vão me acompanhar de pertinho, pessoal. A Julinha tava reclamando comigo que a casa dela tava um frio por causa do ar-condicionado, então eu pensei, eu vou ajudar minha amiga, né? E aí, eu vou pegar esse baldão de lava aqui, que tem lava infinita, porque eu tô no criativo, e aí eu vou encher a casa dela de lava, tá bom? Eu sei que vocês estão loucos para verem isso, tá bom? Mas antes disso, você tem que ir também lá no Instagram dela e comenta na última foto dela, o Noylan te trollou. Vocês vão lá e comentam, porque ela tem que saber, tá bom? E aproveita e segue a Julinha lá, tá bom, pessoal? Então, vamos entrar na casa dela aqui agora, porque eu já vou fazer o seguinte, ó. Como eu sei que ela gosta bastante dessa piscina dela, eu já vou começar com a lava bem aquecinha, ó. Uma lava bem aquecinha pra transformar tudo em pé... Ah, tá. Tá dando certo, finalmente. Ai, ai. Agora, a piscina dela, além de ser grandona, é aquecida também. Tão vendo ali, ó? A lavazinha. Eu poderia encher a piscina dela todinha de lava, mas eu acho que eu posso fazer isso em outro vídeo e trocar só a piscina por lava, né, pessoal? Então, tá bom. Me sigam aqui, porque agora vai ficar ainda mais legal, ó. Ah, eu lembrei de uma coisa. Passe aí, pessoal. Vou fechar aqui. Como a piscina dela também passa por dentro da casa, eu vou colocar a lava todinha aqui na ponte. Aí, ela não pode passar pela ponte e se ela quiser ir pro outro lado da casa, ela vai ter que se molhar. Ai, ai, tá bom. Vou botar uma lavinha... Tá bom, Jack. Pera, eu tenho que primeiro fazer assim, né? Faz assim. E nóia na calma. E aí você bota a lava aqui, 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 aqui e aqui. Pessoal, vaca rápido. Vem rápido, vem rápido. Cuidado pra não pegar na lava. Boa, rapaz. Vocês estão espertos hoje, hein? Toma cuidado. A lava já tá descendo por aqui. Tá, eu acho que ela não vai conseguir passar, né? Tá bom. Agora, eu poderia também colocar lava aqui na academia. Mas como eu sei que a vovó tá fazendo pilates e kung fu e karatê, tudo nessa academia, eu não vou botar porque senão a vovó vai ficar brava comigo. E a Julinha pode ficar brava comigo. Mas a vovó, eu não quero nem pensar. Porque a vovó, ela é muito brava às vezes, né? Então eu não posso irritar a vovó. Mas no cineminha aqui, pode ter lava. No cinema pode ter lava. E eu vou colocar bem aqui perto da coxinha pra esquentar essa coxinha da Júlia. Esquentou a coxinha com frango e catupiry. Tá bom? Agora... Será que vai... Ai, é melhor a gente correr pra cá. Tá. Deixa eu ver onde mais eu posso colocar lava. Hum... Essa cascata aqui é tão bonita, né? Eu acho que se ela fosse de lava, seria melhor, né? Vocês concordam comigo ou não? Hum, eu vou trocar isso aqui tudinho por lava. Eu vou trocar tudo por lava. Pera aí... Tá bom. Deixa eu fechar aqui... Ah, tá. Eu posso trocar aqui. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu... Isso aqui era pra ser uma tarefa do Bob e o Construnoila, né? Porque ele constrói melhor que eu. Mas tudo bem, ó. Bota a lavinha, bota a lavinha em tudo. Olha a lava descindo agora. Que bonito isso aqui. Hum... Só não é mais bonito que se fosse Nutella e chocolate caindo, hein? Hum... 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 Tá bom, tá bom. Cuidado pra vocês não chegarem perto dessa lava, porque isso aqui... Eu chuto que deve estar uns 1 milhão de graus Celsius, né? Deve ser. Tá, agora eu vou botar lava, pessoal. A gente vai botar lava, assim, meio que... Away, né? Away, pra quem não sabe, significa... É... Eu também não sei, mas eu gosto dessa palavra. Então eu vou usar, tá? Então eu vou botar aqui a lava. Bota aqui. Vou botar... Ah, não. Aqui é meu quarto. Eu não vou botar no meu quarto. E aqui é o quarto da vovó. Eu também não vou botar no da vovó. O resto do pessoal, eu não quero nem saber. Esse quarto aqui, eu não sei de quem é. Vai, lava aqui. É... Agora vamos pro quarto da Muti. Eba, Muti. E Muti. Eu sei que você gosta de lava. Então... Lava no quarto da Muti! Atacar! Atenção! Olha a chuva de lava! Sai! Agora corre daqui, Nuala. Corre, Nuala, corre. Ai! Tá quente, tá quente! Corre! Ai, tá quente! Ai! Sai! Nossa! Eu acho que a Muti vai passar um pouco de calor nesse quarto. Ihu! Agora... Não, será que eu boto no quarto da Rafa TTzinho? Eu acho que se eu colocar aqui no quarto da Rafa, ela pode descobrir e vai ficar com raiva de mim. Porque a Rafa, pra quem não sabe, ela não liga pra nada. Mas se queimar algum TTzinho dela, aí você pode fugir até pra China que ela te encontra lá também pra te brigar com você. Então não é bom mexer com o TTzinho dela. Agora aqui chegou a hora. A hora, Master. Eu fiz isso aqui uma vez no meu canal, eu enchi o chão dela de lava. Agora eu vou encher o teto. Vem, passa pra cá rápido. Vamos no close. Não, pera, pera, pessoal. Pessoal, sai. Não vai queimar os meus inscritos e inscritos da Júlia também não. Pera aí. Pessoal, passa lá logo. Passa pra lá a câmera. Passa a câmera. Vai, vai, vai. Boa. Tá, vamos queimar aqui logo tudo aqui com lava. E depois a gente vai lá pra fora. Porque senão não tem como a gente sair, né, pessoal? Entra aqui. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Olha só o banheiro dela como é que tá. Olha, olha. Vem, vem, vem. Agora corre. Corre que a lava vai começar a cair. Vai, 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 vem, pessoal. Vai, vai, vai. Pronto. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Vem, vem, vem pra cá. Ai, ai. Isso aqui é tão divertido. Sai colocando lava em tudo. Agora vem, 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 vem. Pula, pula, pula. Cuidado, cuidado pra não queimar. Boa, 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 boa. E agora nós vamos sair queimando todo esse corredor aqui. Ai, desculpa. Vem, vem, pessoal. Vamos queimar aqui. Dá uma queimadinha aqui também. Joga lava aqui. Joga lava aqui. Joga lava aqui. E agora eu acho que nós colocamos lava na casa toda dela. Nós colocamos lava em tudo. E agora o nosso plano de sair vai ser aqui. Como é que vai ser? Eu já vou até mostrar pra vocês. Ó, deixa eu mostrar. Pera aí. Pera aí. Vem pra cá todo mundo, ó. Eu trouxe aqui. Como eu sabia que eu não ia poder fugir nem pela água porque eu não quero me molhar. E nem pela casa porque tá com lava. Eu vou fugir de avião, tá bom? Então eu vou esperar a Julinha chegar agora. E vocês fiquem aí. E não falem pra ela que eu fiz nada, tá bom? Então é isso. Até a próxima. E eu já já tô de volta. Tchau. O que é aquilo ali na minha casa? Não é o que eu tô pensando não, né? Meu Deus do céu. Eita. Tá chovendo. Ai, caramba. Que palhaçada é essa? Está chegando. O bombeiro Noylan, o mais bonito de todos. O maior bombeiro do mundo. Isso mesmo. Não se preocupe, pois o bombeiro está chegando. Noylan. Caraca, tu quase me atropelou aqui. Caramba. Cheguei. Pousou bem, hein? Pousou bem, hein, Noylan? Epa. Fica quieto, bichão. Pronto. Agora ele está quieto. Por que tu jogou um avião na piscina e por que minha casa tá cheia de lava? Eu não sei, Julinha. Eu recebi um chamado aqui no meu telefone e falaram, corre. Quer dizer, corre, né? Porque corre não dá. Corre, a casa da Julinha tá precisando de ajuda e ela também tá precisando de ajuda. Aí eu falei, ah, vou ajudar a minha amiga. Ué, eu tô precisando de ajuda? Eu acho que tá. Depois que você vê o estado da casa, você vai precisar. O que é isso? É exatamente isso que você tá vendo. Não dá pra passar. Eu acho que... O que foi, mano? Nossa, quem fez isso foi bem besta, né? Eu acho que alguém fez isso pensando que você ia pular na água e você passou pelo lado. Ai, ai. Mas, ó. O que que é isso, cara? Não. Ah, não. Aqui você pegou... Meu cinema! Quem será que fez isso, Julinha? Você tá me zoando, né? Foi você, né, seu safado? Lógico que não. Eu tô aqui pra te ajudar. Ué, eu vim te salvar. Então foi a multi. É, eu acho que foi ela mesmo. Você ligar pra ela e brigar com ela. Mas eu acho que não foi a multi. Porque você que tá muito informada aqui sobre o negócio e já viu até... Não, não. É que me mandaram. Me mandaram tudo no Instagram. Não sabe nem te esfarçar. Não, não. É que me mandaram... Eita, tá queimando tudo, meu. É. E agora? Eu vou apagar tudo. Tira tirando isso daí. Vai, vai, bombeiro. Cadê ele? Tirar? É. Tirar? Tu não é o bombeiro? Bombeiro veio pra ajudar. Tu não é o bombeiro? Mas é que eu não... Eu não sei ser bombeiro. Ah, tu não sabe ser bombeiro e tá aí pagando de bombeiro e tocando fogo na minha casa. Não fui eu que taquei fogo. Eu taquei lava só. Tacou lava na minha casa que vai pegar fogo se você não apagar. Eu... Eu... Talvez eu tenha que apagar então, né? É. Mas foi você, né? E aí, isso foi uma trollagem? É, eu acho que foi. Vai ter volta. Vai ter volta, Noyla. Não se preocupou. Vai ter volta, né? Tá bom. Boa sorte limpando tudo, amiga. Eu odiei, mas vai ter volta. Você vai ver. Boa sorte limpando tudo. Ah, não. Ah, não. Não, Onze. Não. Não. Não, 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 não. O avião funciona. Funciona, avião. Não funciona, não. Funciona. Não, não. Ah, eu não acredito. O bombeiro está indo embora. O bombeiro preguiçoso. Ah, eu não acredito. Galera, o Noyla dessa vez passou dos limites. Ele vai ver só. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar like. Se inscrever no canal, me ajudar a chegar em um milhão de... Voltou, é? Voltou, é? Não. Isso vai ajudar a chegar em um milhão de inscritos. E é isso. Muito obrigada a todos que assistiram. Não se inscreve no canal do Noyla. Me segue lá no Instagram. Deixa o like. E é isso. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.